E hoje a gente traz informações direto aqui da UDESC, eu converso com o diretor-geral do Meio Oeste, o Maicon Moraes Nunes, e nós vamos falar sobre o vestibular da UDESC. Como é que está acontecendo esse vestibular, Maicon? Olá! Bem, pela terceira vez, nós temos com muita satisfação, estamos realizando o vestibular da UDESC aqui em Caçador. A prova vai ser, como vocês podem ver, no dia 16 de junho, né? As inscrições, elas acontecem até o dia 20 de maio, para todos os cursos da UDESC, mas aqui em especial a gente chama a atenção que em Caçador nós temos dois cursos, administração pública, sistema de informação, todos os cursos noturnos. Então, qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio pode se inscrever pelo vestibular, né? O vestibular, até o dia 20, e sendo que as pessoas que têm cadastro no Cade Único pode requerer, até o dia 30 de abril, a próxima terça-feira, a isenção do pagamento de taxa. Mas também, além do vestibular, nós temos algo que é inovador, que a UDESC adotou com a pandemia e não conseguiu retirar mais, pelo sucesso que fez, que é concorrer pelo processo de ativo especial. O que esse processo de ativo especial consiste? Significa você se inscrever pelas notas do ensino médio. O indivíduo, ele escaneia, ele digitaliza o seu histórico escolar do ensino médio, se consegue fazer uma média, e por essa média ele concorda também às vagas públicas, né? Vai a Santar Caldesc, é nossa, é do estado de Santa Catarina, ela é completamente gratuita, né? O aluno não paga nada para estudar e tem uma universidade de qualidade à sua disposição. E é interessante que quem tem interesse em estar fazendo esse vestibular, faça sua inscrição o quanto antes, né, Maicon? Exatamente, a gente está com uma grande procura, né, é muito interessante, a gente está no processo de realmente consolidação, muitas pessoas nem sabiam que a UDESC, né, estava na região, a gente está fazendo ano que vem 60 anos de universidade, e aqui no Mareloeste a gente está um ano e um pouquinho só, né, mas estamos com turmas cheias no curso de sistema de formação, e vamos ter agora também, além de sistema de formação, o curso de administração pública. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí